Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Julio César e estamos mais uma vez nessa campanha, campanha Boa Semente. Se você está chegando aqui agora, essa é uma campanha de oração. Estamos 30 dias na presença de Deus, clamando pela sua vida, intercedendo pela sua família e recebendo bênçãos de Deus. Também agradecendo pelos livramentos, pelas bênçãos recebidas, porque é importante não apenas pedir, mas agradecer. E nós estamos fazendo isso todos os dias aqui. Eu não sei qual era que você me assiste, se é de manhã, de tarde ou de noite, ou no tempo que você puder, no dia que você puder, mas se ligue comigo, fique conectado nessa rede de oração. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Deixe seu pedido de oração, comente os pedidos de oração dos outros irmãos e irmãs e assim a gente vai montando uma rede espiritual conectada aqui na internet de oração e ajuda mútua. Deus tem bênção sem medida e tudo pode ser mudado através da oração. Salmo 116, versículo 1. Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias da sepultura se apoderaram de mim. Encontrei aflição e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, rogo-te, livra minha alma. Gracioso é o Senhor e justo, o nosso Deus é misericordioso. O salmista é que aqui você já pode perceber, foi Davi, diante das tempestades e lutas da sua vida, fugindo do seu grande perseguidor, que foi Saul, o rei de Israel, que sentiu ciúme dele e tentou matá-lo. Mas diante dessas dificuldades, Davi conseguiu levantar a Deus um clamor, na verdade um cântico, porque o livro de Salmo são cânticos e esse cântico 116 fala do louvor de Davi a Deus porque foi livre ou porque foi salvo das dificuldades, das lutas e das aflições lançadas pelos seus inimigos. O versículo 3 diz que os cordéis da morte me cercaram e as angústias da sepultura se apoderaram de mim. Encontrei aflição e tristeza. Será que Davi estava desenvolvendo um quadro de depressão? É claro que na época não existia essa palavra depressão. A depressão é uma doença dos 18 para o 19, que vai sendo diagnosticada ao longo do tempo pela medicina, que hoje nós conhecemos bem o seu quadro dessa doença, é que tem destruído muita gente, tem destruído famílias, pessoas e um quadro agravado pode até mesmo levar ao suicídio. No caso de Davi, nós não podemos dizer que ele estava depressivo porque o nome dessa doença não existia na época, mas nós podemos dizer que ele tinha alguns sintomas. Nós podemos dizer que ele estaria ali desenvolvendo talvez um quadro porque ele se sente extremamente abatido, ele se sente extremamente debilitado. Ele diz que os cordéis da morte se cercaram e isso ele não está falando de cordas naturais, está falando de cordas mentais. Ele está falando de cordas que o aprisionavam, cordas que aprisionavam a sua mente. A pior corda, a pior prisão não é a cadeia, a pior prisão não é, não são as algemas, a pior prisão são aquelas que aprisionam a nossa alma, são aquelas que aprisionam a nossa mente, que nos impedem de vencer, nos impedem de reagir diante das lutas e dificuldades. E não é fácil quando a gente está atravessando esse quadro, quando a gente está atravessando esse problema, a gente tomar uma decisão e conseguir sair disso sozinho. Muitas pessoas acham que é besteira, outras pessoas não desconhecem, acham que é coisa simples, mas não é. É algo que precisa ser tratado. Existem médicos especialistas que cuidam dessa área mental. No entanto, a palavra de Deus pode nos ajudar e nos trazer alívio e conforto. Davi, diante da sua crise, diante da sua dificuldade e tristeza profunda, ele confiou em Deus. E a minha palavra, nessa manhã e tarde ou noite, é encorajar você a confiar em Deus. E que ainda que essas amarras mentais tenham prendido a sua vida, tenham encarcerado você, que o Senhor possa te livrar delas através da oração. Ainda que a sepultura tenha se levantado na tua frente e você pensado que ia morrer, o Senhor é poderoso para fechar a sepultura e te dar a vida. E mesmo quando você encontrará aperto e tristeza, saiba que Deus está contigo. No pior momento da sua vida, no pior momento da sua existência, no momento em que você achar que tudo está perdido, que talvez pessoas importantes para você te abandonarem na caminhada, Ele estará contigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na tua presença gloriosa estamos nesta manhã, nesse momento, nessa tarde ou noite quando esse irmão, essa irmã, esse jovem nos assiste, nos ouve. Senhor, tu és poderoso, Pai querido. Tu és maravilhoso e assim como tu livraste da vida, angústia e da tristeza, tu podes livrar, Senhor, o teu povo nessa manhã, nesse momento. Tu podes livrar, ó Deus, as pessoas que se sentem, Senhor, aprisionadas, aprisionadas pelos erros do passado, aprisionado, Senhor, pelos pensamentos negativos, aprisionado, Senhor, pelas derrotas da vida, pelos erros, Senhor, pelas quedas que cometeram, aprisionado, Senhor, pela sua própria mente, que impede, Senhor, de crescer. Aprisionado, Senhor, pelo sistema social, aprisionado de qualquer tipo de prisão, de cadeia, de escravidão, a tua palavra diz que se o filho do homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres neste dia. Entra, Senhor, com ação de liberdade, Senhor. Entra, Senhor, para quebrar as algemas, para quebrar as barreiras, para quebrar as muralhas, para quebrar as fortalezas do inimigo, Senhor. Entra, Deus, para quebrar todo o pensamento contrário à tua palavra, que tenta destruir a tua filha, os teus filhos, que tenta destruir a tua igreja, tenta destruir o teu povo, tenta destruir esse jovem, tenta minar as energias, sugando as forças vitais da sua existência. Mas hoje, Senhor, é dia de libertação. Eu quero, Senhor, nesta manhã, nesta tarde ou noite, crer, Senhor, que hoje é dia de libertação, hoje é dia de salvação, hoje é dia, Senhor, de sair, de viver a vida que tu preparaste para nós, porque, diz a tua palavra, conhecereis a verdade, a verdade, a verdade vos libertará e a verdade és tu, Senhor. A verdade, Senhor, repousa na tua palavra. A verdade, Senhor, és tu mesmo, Senhor. Tu és a verdade. Tu és, Senhor, Deus, ó Pai, a razão da nossa existência. Tu és poderoso, Senhor, para vencer todas as muralhas e barreiras, jogar por terra todas as armadilhas do inimigo. Então, Senhor, nesta manhã, Pai, que através da tua palavra, mediante o teu Espírito Santo, Senhor, queremos crer, ó Deus, nessa vitória. Queremos crer na vitória dos teus filhos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Queremos crer, ó Deus, que realmente está colocado diante de nós, ó Pai, essa possibilidade da libertação e que tu estás agindo nesse momento no sobrenatural. Estás curando, Senhor, no sobrenatural. Está libertando, Senhor, os oprimidos, os cativos, pessoas que vivem a poder de remédio, pessoas que vivem, Senhor, na dependência física, emocional ou psicológica, Senhor, nas pessoas que vivem de dependência alcoólica, Senhor, das pessoas que vivem dependendo de alguma coisa, Senhor, para existir, ó Deus, talvez até mesmo de drogas, procurando nela, Senhor, meu Deus, ó Pai, a saciedade, Senhor, da tua fome, da fome da sua alma. Mas nesta manhã há liberdade para o teu povo. Está chegando liberdade nesta casa. Está chegando liberdade nessa família. Está chegando liberdade, Senhor, porque somos livres através da tua palavra. Ô, meu Deus, quantas pessoas não riem, não sorriem, não cantam, não têm mais alegria, porque a liberdade para rir, a alegria, Senhor, para se manifestar, para estar, Senhor, meu Deus, ó Pai, é feliz, ó Deus, foi embora e então vivem aprisionados pela tristeza, encarcerados, ó Deus, pelo mal, Senhor, mas neste dia nós queremos crer, ó Deus, que tu estás libertando, Senhor, de todas as amarras, de todas as armadilhas, Senhor, mentais, que tentam bloquear o caminho dos teus filhos, impedindo que avancem, Senhor, no sentido daquilo que tu criaste cada um para ser. Meu Deus, trabalha, Senhor, trabalha de forma tremenda. Que haja testemunho, Senhor, nesse lugar. Que haja cura, Senhor, hoje, nesse dia. Que haja renovação, Senhor, nesse dia. Que haja restauração de alianças espirituais contigo, Pai querido. Oh, meu Deus, aonde quer que chegue, Senhor, este vídeo hoje, Pai, aonde quer que esse vídeo, Senhor, meu Deus, ó Pai, alcance, Pai, que traga esperança, que traga luz, que traga a verdade, que traga a tua palavra, que traga a salvação, que traga a libertação, o nome poderoso de Jesus. Meu irmão e minha irmã, receba a liberdade com que Cristo nos libertou. Olá, obrigado por ter orado comigo. Todos os dias, eu e você, estamos numa campanha de oração, aqui do canal Boa Semente. Eu espero que você esteja bem, é o momento que você estiver vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, na hora que você puder tirar um tempinho, estar orando com a gente, vai ser muito importante. Tenho certeza que a sua vida será muitíssimo abençoada. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe essa oração com mais outras pessoas, para que juntos possamos orar pelo nosso país, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida espiritual. Espero vocês amanhã, na nossa campanha de oração do canal Boa da Semente. A paz do Senhor.